Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vim gravar o meu último vídeo do ano. Agora como tá chovendo, vocês estão escutando o barulhinho da chuva maravilhosa, abençoada, eu... tá um pouco escuro, tá? Mas é o meu último vídeo, já se inscreve, já dá um joinha aí no vídeo, já para aí, já se inscreve, toca o sininho, né? Vim mostrar essas belezuras pra vocês. Olha, abriu todas as outras flores, é a Dental, essa é a Catleia Pão de Açúcar, olha que coisa mais maravilhosa. Ela já estava com essas três flores, outro dia que eu gravei pra vocês, e abriu essas duas maravilhosas. Gente, um perfuminho muito suave, muito gostoso. E no dia que ela abre, ela abre verde, verde e aqui um pouquinho branco. Então, a partir do dia seguinte, é como se ela madurasse, né? De verde ela fica madura, ou seja, ela fica cor de rosa. Maravilhosa, né gente? Então esse é o meu último vídeo, e eu vou fazer o seguinte. Eu fiz vários vídeos, incluindo o de replante de palenópsis, e eu vou editar e juntar os pedaços dos vídeos aqui, tá? Aí vamos ver, se Deus quiser o próximo vídeo, eu já gravo com tripé, né? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, estas. Aí eu tenho essas duas tigrinas que eu comprei numa promoção. No fim, eu entendi por que a promoção. Gente, esta aqui eu comprei como tigrina cetro de esmeralda. Só que esta espata está bem sem ânimo de crescer. Está vendo que as folhas estão todas manchadas? Sabe o que é isso? Ela estava lotada de coxonilha. Lotada. Eu tirei ela do vaso, escovei ela com água e óleo de ninho, escovei ela inteirinha, tirei as casquinhas. Está vendo? Então, a coxonilha fez um certo estrago. Essa é a técnica que eu estou plantando as capuleias agora. Eu pego um vaso de barro, amarro um tronquinho aqui dentro, um tronquinho de sanção do campo. Amarro, está vendo, com um arame para firmar bem. Encho de casca de pinos dentro e ponho um pouquinho de esfagno em cima. Essa aqui eu exagerei um pouco, porque ela estava muito debilitada por causa das coxonilhas, né? Que eu tive que tirar todas as coxonilhas. E essa planta veio com dois cortes, vocês estão vendo? Conforme ela foi crescendo, eles foram cortando, desmembrando e vendendo. Mas ela está começando a soltar a raizinha aqui, ó. Está vendo? Está super bonita, parece que vai soltar uma geminha aqui, ó. Então, se ela não der flor, pelo menos eu salvei o pé, né? E essa daqui, eu comprei junto, olha o tamanho do pé. Ela é uma tigrina, não sabe o nome, ou o leopolde, né? Não sabe se vai ser trilabelo, se vai ser cetro de esmeralda. Está com esses dois botões maravilhosos. Aqui, abortou, porque ontem eu abri essa espata aqui, ó. Está dando, está vendo? Apodreceu. Não sei se foi por causa da coxonilha, que ela também está com coxonilha, tá? Então, eu vou tirar ela desse vaso também, ó. Ela está com essa frente, com aquela outra frente. Então, também tem esse corte, ó. Esse corte. E o rizoma está lá dentro. Então, eu vou tirar ela daqui, urgente. Eu ia esperar as flores. Ó, está vendo? Isso aqui é coxonilha, ó. Já está morta, mas eu não sei se lá dentro do substrato está viva ou não. Né? Então, eu vou tirar, vou fazer essa mesma técnica que eu fiz com essa daqui. E vamos ver. Porque já está projetado para a planta, a flor sair. O que pode acontecer? Em vez da flor durar os seus 20 dias, durar uma semana. Mas eu salvo o pé. Porque, olha aqui. Tudo isso aqui foi ataque de coxonilha. Que ela sugou. Vocês estão vendo? Ó, isso aqui é uma coxonilha morta. Está vendo, ó. Eu já esfreguei óleo de ninho nas folhas. Está vendo? Quando ela está morta, ela sai. Ó, tinha duas aqui. Então, quando ela está morta, ela sai facinho. Quando ela está viva, ela não sai. Deixa eu ver se vai dar para focalizar. Ela é uma... Essa é a coxonilha de carapaça. É uma casquinha. Bom, e aí mostrando as minhas falenópsias que eu fiz o vídeo aí de replante aos pedaços, né? Porque não tinha como eu replantar com uma mão e segurar o celular com a outra. Todas agora estão replantadas. Estão lindas. Todas estão aqui nesse canto. Essa está com aquela cápsula. Que é aquela lilazinha. Né? Todas estão soltando folha. Todas... Olha que folha linda. Todas estão soltando raiz. Essa daqui eu cortei a haste. Olha que coisa linda as raízes ali. Eu deixei essa folha aqui para mostrar para vocês. A falenópsis, conforme ela vai soltando raiz lá dentro, ó. Está vendo? Essa raiz. Saiu por cima da folha, da folha velha. Então, o que acontece? Conforme a raiz vai saindo por cima da folha, ela vai empurrando a folha velha e vai nascendo a folha nova. Olha aqui. Então, se a folha velha estiver amarelando, vocês não se preocupem, tá, gente? Olha, eu vou mostrar aqui. Vou virar aqui para vocês verem. Está vendo a raiz nascendo em cima da folha? Quando a raiz nasce em cima da folha, ela começa a empurrar a folha. Aí, é onde a folha amarela e cai. Se for a folha velha que estiver amarelando, não se preocupe que é normal. Olha, ela está muito linda, com raízes novas, está vendo? Todas estão plantadas daquela forma que eu vou colocar aqui nesse vídeo, tá? Os pedaços. Pedra no fundo, por causa do peso das folhas, porque olha o tamanho da folha. É grande, né? E aí, um pouco de isopor no fundo, o vaso todo furado. Tem que lavar o vaso, viu, gente? Porque ele vem com um olhinho. Não sei se aquele olhinho faz mal ou não para a planta. E aí, o esfagno com casca de arroz por cima. Ela está amando, amando. Eu não tiro essa folha amarela. Eu deixo ela começar a soltar. Na hora que ela solta, aí eu puxo. Então, todas estão aqui, todas estão bem. Né? Essa daqui, eu replantei. Olha que coisa linda. E essa daqui é aquela que eu fui ver a raiz. E olha que coisa linda, gente. Eu não precisei cortar. Se vocês forem replantar uma planta, qualquer orquídea que seja, tiver com flor, ou com botão, ou com haste, seja catleia, seja falenopsis, seja qual for. Se vocês virem que o substrato está muito feio, e vocês forem replantar e não tiver raiz, corta a flor. Porque aí vocês salvam a planta. Se não até ela murchar a flor, o que acontece? Você perde a planta inteira, tá? Porque ela exige muita energia dela para deixar as flores abertas. Certo, gente? Então, eu vou colocar aqui os pedaços de vídeo falando de substrato e falando de replante de falenopsis, que é muito simples. Tá bom? Eu replantei duas falenopsis minhas, e essa daqui eu não ia mexer. Por que que eu não ia mexer? Embora ela esteja com esse chip de coco aqui, eu não ia mexer porque ela está soltando... Eu cortei a haste na hora que ela voltou, tá vendo? Aí ela soltou esse... Essa nova haste com botão, e essa nova haste com botão aqui. Aí, para minha surpresa, tadinha a judiação, ela está soltando essa haste aqui, ó. Olha que coisinha mais fofa. Só que as outras duas que eu tirei, aquela dálmata roxa e uma outra, eu tirei desse chip de coco. As raízes estavam inteirinhas podres lá dentro. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar com muito cuidado, só que eu não consegui encontrar ainda o tripé, para eu gravar o vídeo inteiro replantando para vocês verem, mas é muito simples, tá? Eu vou... Esse vídeo, ele vai ficar vários pedaços, que eu vou editar depois e juntar todos os pedaços. Vocês me desculpem, né? Porque na hora que eu tiver um tripé, eu posso filmar o replante do começo ao fim, para vocês verem. Então, por enquanto, eu vou fazer assim. Tem vários assuntos, várias coisas que eu estou mostrando. Então, vai ficar em vários pedaços esse vídeo, tá? Aqui está o esfagno com a casca de arroz carbonizada, que eu uso na Phalaenopsis. Então, olha, esse é o vaso ideal para Phalaenopsis. Eu vou tirar essas coisas aqui de dentro para vocês verem. Esse é o ideal. Então, eu comprei esse vaso, custa barato. Ele tem esse cone dentro, tá dando para ver o cone? Ó, ele tem um cone aqui dentro, tá vendo? Por quê? Aí, tem mais vãos para respirar as raízes, que é isso que a Phalaenopsis gosta. Esse é o vaso ideal para Phalaenopsis, tá vendo? Então, aqui tem esse cone. Aí, eu coloco pedra, por quê? Se a haste ficar comprida, com bastante flores, que é o que a gente quer, né? Vai pesar. Então, eu coloco pedra no fundinho ali. Aí, eu venho com o quê? O isopor, que eu estou acostumada a falar para vocês, de usar pedaços de isopor, mas não é para fechar o fundo, tá, gente? Ó, vocês vão colocar pedaço de isopor grande, ó. Esse que é desse crespinho que eles gostam. A raiz gosta. Mais uma vez, relembrando aquele vídeo de replante, que o isopor não deixa as raízes entrarem em contato com a pedra. A pedra é para pesar o vaso, porque essa Phalaenopsis, por exemplo, olha o tamanho da folha dela. Na hora que ela estiver cheia de folha e cheia de botão aqui em cima, o que vai acontecer? Vai pesar. E o vaso vai cair com o vento. Então, aí, a gente coloca, olha, isso de isopor já está suficiente. Aí, a gente pega, vem aqui, ó. Assim que eu vou fazer. Para ver se vocês conseguem ter uma noção. Eu vou pegar esse, um pouco desse esfagno, e colocar aqui, ó. Aí, eu vou ajeitando. Não pode apertar, porque vocês vão... O que vai acontecer? Vai moer a casca de arroz. E não é isso que a gente quer, né, gente? Então, põe um pouco embaixo, ó. Tá vendo? Vai preenchendo os vãos, para depois que eu tirar essa Phalaenopsis do vaso, ver a situação que estão as raízes dela. Ver se precisa cortar alguma raiz. E detalhe, quanto mais furos vocês puderem fazer nesse vaso, ó, melhor. Vocês estão vendo? Eu fiz com a furadeira do meu marido. Com aquela broca que tem uma pontinha. A broca que tem a pontinha é mais fácil. Porque se vocês usarem uma broca que não tenha aquele biquinho, vocês não conseguem fazer o furo no plástico. Racha e não faz o furo, ó. Aqui até fica um buracão. Não tem problema. Quanto maior o buraco, mais respira as raízes. Aí, o que que eu faço? Eu faço esses dois furinhos aqui. Por que que eu faço esses dois furinhos? Porque depois eu vou vir com o bambuzinho, ou um ferrinho. Tá vendo, ó? Eu vou colocar aqui. Passo um araminho aqui. Amarro. Não tem como eu fazer isso, porque eu tô com uma mão segurando o celular. Aí, eu amarro aqui. Depois eu mostro pra vocês. Pra eu ter um apoio na minha planta. Que é a planta recém replantada. A raiz ainda não grudou no vaso, nem grudou no substrato. Tá bom? Então, eu vou tirá-la do vaso. Na hora que eu for colocar aqui, eu vou mostrar pra vocês como que ela está. É muito simples plantar falenopsis, gente. Pronto, tirei do vaso. Ela estava com chip de coco. Tá vendo? Não estava tão úmido quanto eu imaginava. Então, por sorte, eu não vou precisar cortar as hastes dela. Senão, eu teria que cortar as duas hastes. Como eu fiz com essa daqui, ó. Foi uma que eu fui replantar. Tirei do chup-chip de coco. E, olha aqui. Ela estava até com o nozinho aqui, querendo soltar mudinha, ó. Ou florzinha. Só que ela estava com uma raiz. Só sobrou uma raiz. Olha que belezinha que eu comprei. Daquelas de R$ 9,90 lá, que estava com problema. A única coisa é que, ó. Ela estava com essa bola de esfagno dentro, embaixo do meio dela. Embaixo aqui, assim, ó. Bem no meio dela, essa bola de esfagno aqui. Né? Então, por sorte, olha que legal. Ela está com bastante raiz. Algumas raízes eu vou cortar. Mas eu não vou precisar cortar as duas hastes. Graças a Deus. Essa é daquela. Lembra que eu falei que tinha caído dentro do caminhão, ó? Não cortei essa folha. A folha ficou aqui. Está verdinha ainda, né? Porque esses fiozinhos aqui estão alimentando ela. Coitadinha. Então, aqui em casa, ela soltou essas raízes novas aqui. Olha que coisa linda. Eu estou de luva porque eu pus o enraizador nesse esfagno. E esses dias, eu replantei umas quatro plantas minha e acabou com a minha unha. Lascou tudo. Não sei se é por causa do enraizador. Não sei o que foi. Então, como ela está com essas raízes novas aqui, eu posso desprezar algumas das mais velhas embaixo. Eu não vou deixar tudo isso de raiz, viu, gente? Tá vendo? Essas raízes mais velhas por baixo, a gente corta tudo. Você pega uma tesoura ou você pega a tesoura de poda, né? Esquenta no fogo. Esteriliza no fogo. Lava, depois esteriliza. Até na hora que você for cortar, com muito cuidado, ela vai fazer... Então, aí o que acontece? Ela já está cortando e já está esterilizando. Você nem precisa passar canela. Tá bom, gente? Então, eu vou ficar com essas belezuras aqui para soltar flor. Olha que linda. Depois, eu vou mostrar a pronta. Bom, finalizando aqui o replante dessa falenopsis, eu tirei esse tanto aqui de raiz, ó. Só as que estavam por baixo, que estavam feias, que estavam assim desgrudando, né? A que estava desgrudando, eu cortei. Por quê? Porque, como eu já disse para vocês em outro vídeo, ó, essa daqui estava xoxa, tá vendo? Primeiro, se eu deixo todas essas raízes, ela primeiro vai apodrecer tudo isso, para depois criar raiz nova. Como ela já estava criando raiz nova aqui em casa, tá vendo? Essas raízes aqui são novas. O que que eu fiz? Cortei as de baixo, onde estavam com aquela bola de esfagno. Aí, eu deixei ela de molho uns minutos no enraizador. A raiz dela no enraizador. Molhei as folhas com o enraizador, tá, gente? E aí, então... Aí, essa foi a única raiz que eu não pus para dentro, porque estava bem dura, é dessas novas. Ela está vindo aqui, ó. Se eu forçar para ela entrar dentro do vaso, ela vai quebrar, e não é isso que eu quero. Porque se eu for quebrar todas as raízes dela, o que acontece? Eu tenho que cortar as hastes. Então, ó, aí eu fui preenchendo, acabei tendo que colocar dois tutores, ó. Esse daqui foi aquele que eu amarrei naqueles dois buraquinhos. Aqui, eu não tinha os dois buraquinhos, mas eu coloquei bem aqui do lado. Amarrei essa haste velha, que é pra quê? É pra dar sustentação e a planta ficar firme. Aí, prestando muita atenção, não pode cobrir o corpinho dela. Sabe esse corpinho? Eu não sei se esse corpinho a gente pode chamar de bulbo. Não pode cobrir, tá, gente? Então, você cobre a maioria das raízes que for possível, tá? E aí, só vou mostrar aqui do outro lado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Essa haste aqui ainda tá pequena. Então, eu já deixei esse bambuzinho aqui do lado. Conforme ela crescer um pouquinho, ela cresceu por baixo dessa folha aqui. Conforme ela crescer mais um pouquinho, eu vou amarrando ela e vou ver se eu consigo deixando ela em pé, né? E aí, olha aqui o arame, ó. Tá dando pra ver o arame? Que eu amarrei naqueles dois buraquinhos que eu falei. Entendeu? Então, é assim que funciona. É muito simples. Ó, tá vendo as raízes lá dentro, ó? Aí, se a raiz achar o buraco do vaso e quiser sair, não tem problema. Ela pode sair. Tá bom, gente? Então, no dia que vocês forem replantar aí as suas orquídeas, tenha paciência, tenha tempo pra vocês analisarem a orquídea de vocês, né? Analisar a raiz, analisar no que que ela tava. Já deixa o substrato preparado, desinfetado. Única coisa que se você for usar o esfagno, o esfagno tem que deixar de molho. Eu deixo de um dia pro outro de molho no enraizador. Aí, eu torço que ele fica molhado como se fosse uma roupa que a gente torce pra pôr no varal. Só que um pouquinho mais úmido, né? Sem pingar. Ó, vocês estão vendo que não tem água aqui dentro. Então, ele tá super úmido, mas não escorrendo água. Então, é essa a umidade ideal do substrato que a gente tem que deixar na orquídea da gente. Aí, eu vou mostrar pra vocês todas as minhas falenopsis. E eu replantei duas, agora essa é a terceira. Aí, eu vou mostrar todas pra vocês. Bom, finalizando aqui esse meu vídeo, que ficou pra variar grande, né? Mas é o último vídeo do ano. Eu quero agradecer a todos vocês os 3.400 inscritos, né? Ou seja, 3.400 amigos novos. Nesse canal que eu comecei esse ano, eu fiz muita amizade. Amizade com pessoas maravilhosas. Nossa, pessoas, assim, espetaculares. Essa é a Lofiaris Púmila. Que eu ganhei do neto, lembra? Olha, abriu 3 hastes. Eu não quero soltar as hastes de medo de cair as florzinhas. Abriu essa daqui. E essa daqui secou alguns botões. Talvez ela vá abrir, né? Porque ela sentiu um pouco de onde ela tava pra vir pra cá. Então, gente, olha, eu quero desejar a todos vocês um ótimo 2018. Que todos os seus sonhos que não foram realizados esse ano, com a ajuda de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, e que o Espírito Santo ilumine aí a vida e o caminho de vocês, da família de vocês, que, né, vamos torcer pra que agora, esse ano, os seus sonhos sejam realizados. E continuando com a fé em Deus, fé em Jesus Cristo, né? Que isso a gente não pode perder de jeito nenhum. Tá bom, gente? Então, eu desejo a todos, todos que assistirem o meu vídeo, que tenham um ótimo 2018, repleto de paz, amor, harmonia, felicidades, compreensão e realizações, né? Olha que coisinha linda, o brotinho crescendo. Tá escuro por causa da chuva. Tá vendo o brotinho? Olha que lindinho. Então, eu quero agradecer a todos vocês, durante esse ano todo aí, que foram muito bons comigo, né? Pessoas muito carinhosas, apesar das pessoas que gostam de azucrinar a vida da gente, mas são poucos, graças a Deus. Todas as pessoas maravilhosas superam qualquer chatice que a gente tem aí no mundo, né? Então, só lembrando, não pode pôr comentário com hashtag que não entra nos meus comentários e não pode pôr comentário com link. Tá bom, gente? Isso é uma coisa que eu tô pra falar faz tempo aí pra vocês e sempre esqueço. Então, terminando aqui o ano com essa belezura aqui, tá? Eu, olha, um abraço bem apertado pra cada um de vocês. Um beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus. E até janeiro agora de 2018, se Deus quiser. Tchau, tchau.